Você está no canal Wellington Robacena. Inscreva-se no canal. Gordo e Dinho Pressão. A referência impressando para... Estou como criança perdida. Eu venho de uma boca insensada. Me faz cair em teus pés. E a primeira-dama tá aí, já presente aqui, ó. Estou aqui. E aí, Raul Stumano. É agora. Lábios tão vermelhos. Lábios tão bonitos. É o amor. Eu não posso esquecer. Meu meu parceiro Madson. Meu amigo Macaco, a dona Cris. Eu não paro de pensar. Agora é lotão do Vila Pub, maninho. Eu não posso esquecer. É o meu parceiro Madson. Meu amigo Macaco, a dona Cris. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Wellington Robacena. Venido. O Das Músicas Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, osion, desgata que me amava e me deixou na ruira. E aí, Bespite, muda o beco de coracinho. Demais, pra você dizer meu bem. Presente aqui, ó. Não volta atrás, desculpe o que passou, passou. E aí, como é que é? Hoje eu vou sair, sair pra curtir, como a galera do rock. Deixar o som me levar, e na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir, como a galera do rock. Deixar o som me levar, e na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Sou galera do rock, um novo príncipe, meu. Com você, viajo na batida, me dá prazer. Vem logo pros meus braços me aquecer. E se você não vem, eu vou enlouquecer. Preciso de depressão. Meu amor, a noite está fria se você estou. Sozinha nesse quarto ficar, eu não vou. Eu vou curtir os... Os brothers, Gordo e Dinho Pressal. Venha dançar e não pare. A festa de aparelhagem não tem quem compare. E agora? Eu sei que você vem. Seriga! Eu vou curtir esse som. Lua guia de fogo, arrasta o papão. Com DJ Elson e DJ Juninho. Joga a mão pra cima, faz o S, faz o S, faz o S. Eu vou curtir esse som. Lua guia de fogo, arrasta o papão. Com DJ Elson e DJ Juninho. Joga a mão pra cima, faz o S, faz o S, faz o S. Joga a mão pra cima, faz o S, faz o S, faz o S, faz o S. E aí, Fabrício Unso? Eu sou o S, faz 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 o S. Eu sou o S, faz 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 o S. Ai, 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 só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você. Ai, 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 não aguento mais essa dor. Que você deixou, tô sofrendo de amor, sofrendo de amor. Ai, 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 só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você. Canal Wellington, rouba a cena. No coração, a emoção de estar aqui. Se liga do som! Sinta no ar, no coração, a emoção de estar aqui. Não adianta esconder a nave, ela vai pra colar, da Amazônia pro Brasil inteiro. Ficou adiando, né? Agora, um, dois, três, vai! Ei, guri, pode acreditar que ele é poderoso, o poderoso Rubi. Ei, guri, a atria, o Júnior considerado, o Júnior moreno e o mestre Gilmarra. Você vai voar! Rubi faz a pedra, eu tô falando do poderoso Rubi. É um show de som que contagia a multidão. Venha sentir o nosso amigo Raoni, o príncipe Raoni. E a princesa dele, a Joyce Leão. O rock de casal hoje. O Rubi é mais gostoso, a beleza da nave que vai te cantar. Corrubir é mais gostoso. Agora, a galera tá afim, então toma mais uma, senhor! Tu, 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 pitamba! Quem nunca morrou, nunca morrou O nosso amigo Bruce das divulgações Alex, essa mara aqui, ó Você já viu, você já viu que é fantástico O DJ Dinho e Toninho agitando a multidão Amigo Lucas Fofes A gente que vem volar A gente, meu amigo Ralf O Ralf e o Timigo Muita luz do chão dos gordinhos Eu ligava, eu ligava E você não me escutava Aí o Alessio Salles Quase morria E você não me atendi Na época o blast deles Hoje ele é o blast do seu bem Ele mesmo E é assim, não tem explicação E toda tribo fazendo ter Mas só com você Eu me entrego assim, sem razão Bruno e Tribo Eu sou em você Não consigo esquecer Com essas volturas de amor É do jeito, vai Estou a te esperar Ao vivo Vem logo me amar Quero tanto ter você De opressão Te amo demais Só você me faz feliz Meu amor me faz bem Meu desejo é você Vem logo me amar Faço tudo por você Viro o mundo só para te ver Estou na do meu coração Me faz sentir muita emoção Me enche de paixão Me enche de paixão A referência e impressão do Pará Os Irmãos Gordo e Dinho Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor Aqui Em meu coração que só te quer E sinto falta de você Não faz assim Volte pra mim Pode crer Sou louco por você Agora Está fria a madrugada Fico a te esperar E nada Sonhar acordado Pensando em ti O nosso amor Não dá sem fim Pra zero Bruno, rei do lanche Com dois segundos pra ti E na compra aí Babacero Márcio Me diga onde está Te encontro na luz da lua Sorrindo a me olhar E o ar E o respiro é o cheiro teu Sonhar Lembra tudo que a gente viveu E eu te ver Antifortinho Está abraçando esse amigo Paulinho Da B Rocha aí de graçado Desejo e paixão E o ar Equipe Croco Shop Da Bojo Bora pezão Rariz Sofremos É sucesso É emoção e agitação Com os irmãos Gordo Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Cheguinho Farrinho Um abraço Cheguinho Meu coração vai ser A companhia do Renatinho Também por ali Os tanginhos na área Olha que é no setor Galera dançando Ao vivo Vem que essa porta Vem Te quero Eu me faz tão bem Galera vai dançando Marcante Marcante Agora Zinho E aí macaco Você dona Cris Representando o discórdia aqui Aqui Pelo menos Deixa o telefone E o meu parceiro Mais Suta na hora Bora mais E se voltar atrás Mais tarde tem recreio Eu prometo E a discórdia já confirmou Vamos lá Te fazer chorar Volte pra mim E é xeréca croco Mais tarde vai ser assim E a galera joga O bracinho pra cima Vale soquinha pro céu Bora boninho Detonando 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 Vai detonando Detonando E vê aí o novo crocodilo pra galera Tu Tu O tutão O bicho bom tá chegando E vai ser bagulho doido Tu Tu Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora meus atribulados Tudo que você quiser De cor assim presente aqui Passou só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Me perdoa Me perdoa Perdoa Me diz o que é que eu faço pra você esquecer O erro aconteceu mas o que eu posso fazer Eu fui um cara fraco que devo admitir Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer Mas olhe para mim que eu sofro mais que você Eu não queria ver o nosso amor acabar Mas tem uma saída é só você perdoar Me perdoa Me entreguei pra outra mulher O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Ao vivo do Vila Pube agora E toma caqueado Toma, toma caqueado Bora dinho e gordo na parada Assim, assim, vai As melhores rolando no Vila Pube E vira, que vira, que vira, vira, vira Vira dinho na batida Joppa Gravações Joppa Gravações Vai, vai Mais um caqueado Um caqueado Que é marcante Caqueado Que é marcante Quando eu te vejo Bate no meu coração Puro desejo O teu corpo O teu cheiro Abre Nossa Eu também Também me sinto assim Quando está Se liga, se liga Estás perto de mim Me sinto como Em uma espaçonave Onde nada Nem ninguém pode me tocar Eu te quero desse jeito Que eu gosto Seu corpo é um portal Onde viragem Através das estrelas Contigo eu passo mal Amor, eu sou tudo o que você quiser Sou criança Eu sou tua mulher Só me prometa que vamos fazer amor Assim, 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 assim Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Tinha impressão Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi Bate Jú E de impressão Sei ter você Te amo Te amo Não sei viver Sei ter você Agora Renatinho dos Angílios e você E a sua esposa Agora Amanda Martins Hoje ela veio curtir Ao lado dos seus amigos Essa amiga Kate Maia, primeira dama do Japa No meu coração O que antes foi amor Agora Aústo, mano, a companhia Da sua comadre Amanda Martins Isto Ele que é o padrinho do filho do Léo Sapo O padrinho bacana que ele arrumou pro filho dele Super pop e a guia de flor Ai meu cumpadre, bora pra cá Ai meu cumpadre Que as louras da treta São apaixonadas por você Por você Tudo em família, yeah Novo fan club Já não me deu As louras da treta Com elas ninguém pode Bebale aí, DJ L.C. Juninho Que as louras da treta São apaixonadas por você Banda R15 Disparando sucesso Quando te conheci Logo me apaixonei Não consegui conter Meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser Em um segundo consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor, sou louco por você Meu amor, sou louco por você Meu amor, me diga onde estás O meu coração chama por você Eu preciso... Amigos unidos, moleque da bachada Te amar E a primeira dama, Thaís, está presente aqui O teu beijo me faz sonhar Ao teu lado eu preciso sempre estar E viver só para te amar Te amo, meu grande amor E tá chegando o aniversário do meu parceiro Fabrício Urso E é mais um ano que ele vai comemorar juntinho Da referência, Gordidinho Bora, Fabrício! Eu sempre relembro Dos dias felizes E dia 13 de maio O aniversário do DJ Gordo Prepare suas emoções Marcou meu viver O bagulho vai ser doido Amiga Luandita, também tá na árvore, Luandita Mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Esquecer Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar E o macaco O macaco tá feliz da vida Mas Amor Ontem ele jantou na companhia do DJ Gordo De impressão Recordar Pra sempre vou te amar E mais tarde partiu o recreio Xereca Crogo Rolha de todas as bebidas liberadas E você vem com a gente em recreio hoje Oh yeah, yeah, yeah Gerente Wellington Quando você Rolha de todas as bebidas liberadas David Novo casal do show da referência Ui Você está no canal Erick Rolha de todas as bebidas Discutir meu grande amor Inscreva-se no canal Amigo tio preto da discórdia Apagou, esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É amor, desejo e paixão É isso tudo, tudo é um coração Os brothers Os brothers do Odoidinho Pressão Simplicidade, carisma e competência A serviço da sua diversão O Odoidinho Pressão Os DJs que comandam e dominam o animal surreal Me pego a pensar No que eu fiz pra amar De juras e promessas Agora Tão lindo aconteceu Entre você e eu Não dá pra acreditar Será que é sonho? Preciso de um tempo pra pensar Mas eu não quero nem te perdoar Assim ó Não consigo acreditar Mas foi você quem quis a ser Chora! Quero você Que és meu calor Quero te ver Que eu vejo a flor És minha vida Meu amor Oh, 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 oh Quero você Te dá um pequeno sucesso Tinho Pressão Ele toca o que você quer ouvir Foi mais um dia Que eu contei as horas Tudo o povo faz falta Tudo o povo faz falta Para quem me esqueceu A culpada fui eu Sua partida Eu já nem sei o que fazer Pra você voltar Pra você voltar Eu já tentei Todas as formas Pra me perdoar Foi mais um dia Eu contei as horas Tudo o povo faz falta Para quem me esqueceu A culpada fui eu Sua partida Eu já nem sei O que fazer Peso se voltar Peso se voltar Eu já senti Todas as formas Pra me continuar Ai, ai, ai Tá comigo Eu sou essa Ai, ai, ai Eu sou o que eu sou Uh, uh, uh DJ Gordo É DJ Tinho Pressão Aqui Agora Eles arrebentam E fazem a festa A galera gosta E dá valor Mandam só as balas E o povão agitam DJs, Elice e Juninho São os... Abalou na batida Põe o povo pra gostar Ficçando na batida A galera Ficçando na batida Põe o povo pra mexer DJs, Elice e Juninho Arrebentam Mandam ver Abalou na batida Põe o povo Ficçando na batida A galera Não consegui entender você Num lugar que eu vi você Num lugar que eu vi você E eu andando Te adostei Foi só te ver Foi só te ver E eu fingindo Não quero mais Meu coração Sofrendo mais Tudo que sinto Por ti não tem explicação Eu sempre me pergunto Como vê um basta Nesse meu rancor Eu sentei nossa casa Você calada Você se divertia A gente conversava Só não entendo Como todo esse amor Se acabou Se acabou Não te quero mais Mais Meu coração Não quer sofrer mais Mais E se for isso Machucou meu coração O resto que ficou Eu vou sair com a equipe dinamite Vem nesse barro Que eu vou te encontrar No todo negro Hoje eu vou te amar Nessa batida eu vou enlouquecer Nessa vida louca Eu quero só você Com o DJ Vanderlei Eu vou dançar DJ Runa e Camila A escutar Nessa peça eu tô curtindo Meu amor O tubo negro Esse som que é um show Tá na growl Aí ele é as batidão Tchau, tchau. Tchau.